TIRGEL, produtos congelados. Conhece o nosso polvo ou a nossa pescada chilena? TIRGEL, produtos congelados. Peixes, mariscos, bacalhau, bolinhos, rissóis e legumes congelados, entre outros. TIRGEL, mais de 30 anos de experiência. Preços especiais para revenda, restaurantes e lajes. TIRGEL, rua Professor Dr. António Carneiro Pacheco, em Santo Tirso. A cantar ou a dançar, os alunos das escolas do Conselho de Santo Tirso juntaram-se a propósito do Dia da Proteção Civil, um tema que têm trabalhado na escola, para fazer do mundo um lugar melhor. Desde ter reidade já são sensíveis para esta problemática e para a temática da proteção civil. Esta também é a função da Câmara Municipal em articulação com o ploro da educação, tentar promover isto nas escolas e aumentamos muito. Das 36 escolas, temos já este ano 31 clubes de proteção civil, que é magnífico. Seguiu-se uma visita pelos meios que se encontram na Praça 25 de Abril para saber mais sobre os agentes que estão disponíveis para ajudar a comunidade, 24 horas por dia e 365 dias por ano. Porque a proteção civil, se não for feita em rede, por muito boa que seja, não funciona bem. Funciona quando nós percebemos que no teatro de operações temos uma boa consonância entre a GNR, a PSP, os nossos bombeiros e isso faz-se através do planeamento de muitas reuniões de trabalho e tenho também de dar os parabéns aos agentes de proteção civil porque têm trabalhado com a Câmara em rede, num sistema de bases comunicantes, como queiram dizer, e isso tem feito com que a nossa proteção civil seja hoje considerada das melhores. Foi por isso mesmo que fomos considerados uma cidade resiliente, o único município da Zona Norte que tem esse título, que nos foi dado pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, e que nos deixa muito orgulhosos, mas que também nos dá muita responsabilidade, ou seja, teremos que ter ainda melhor daqui para a frente. A GNR é uma das entidades que esta sexta e sábado está na Praça 25 de Abril para mostrar aquele que é o trabalho diário dos seus agentes. Todos nós somos poucos, o combate, a sensibilização que é feito não só na parte das instâncias forestais, mas também toda a área que envolve a proteção civil leva a que todos tenham um papel ativo nesta área. Nós, guarda, como é óbvio, tivemos a sensibilização e também os meios para participar nesta amostra, de forma a mostrar o que é que a guarda faz, o que é que tem e de que forma é que intervém. Preocupada com o infortúnio que assolou o país em 2017 e de forma a evitar que a dimensão do número de incêndios se repita em 2018, a Autarquia Tircense promoveu uma sessão de esclarecimento através de técnicos de entidades municipais e nacionais da proteção civil sobre a necessidade de se limparem os terrenos. É muito importante os proprietários limparem os seus terrenos até o dia 15 de março, porque melhora tudo o que é o serviço de proteção civil e eles próprios ficam também mais sossegados. Ficamos todos. Houve ainda tempo para uma demonstração de cães pela GNR e vai ainda decorrer, em data a determinar, o grande simulacro para que todos saibam conviver com o risco.